Salve, Rapa! Aqui é o Ferrez. Beleza? Tem dia que é melhor ir de poesia, tem dia que é melhor nem comentar mais nada do cotidiano, porque parece que, na moral, parece que a gente vai desistir mesmo, porque é tanta coisa contra, é tanto depoimento tosco, é tanto político que diz que representa você e que, na verdade, está torcendo para você morrer, certo? Que está fazendo, nesse momento, está fazendo a campanha pró-genocida para você morrer, que é melhor a gente ir de poesia. Então, hoje eu resolvi deixar uma poesia para vocês aqui, espero que vocês curtam, beleza? Do meu último livro aí, Datilógrafo do Gueto. Por que ninguém vence? A vida é boa para quem pode curtir. A rima que tem vida não sai daqui. Belos morros e lindas praias, e nas favelas a criança porta arma. O tráfico rico de bela gravata, o mais votado de toda a nossa área. O outro bispo ataca outra igreja, esse coitado que Deus proteja. Um sorriso, alguém nascendo, a senhora só olhando o tempo. Um pai preocupado com o futuro, o barraco balança com os murros. Na camisa periférico federal, a busca pela paz não é universal. A verdade é um ponto de vista. Sociedades financeiras versus o utópico ativista. A paz é uma pomba branca, e eu nunca toquei nela. Gosto do que há de melhor, mas sou favela. A escrita é uma pequena saída pra loucura. O desemprego enche de tristeza a minha rua. Várias classes e quem separou? A minha preferência ninguém perguntou. Cê é jogado, terceiro mundo. Trópico de capricórnio favelado vagabundo. Nomes que pegamos e temos orgulho. Só isso que restou da feira mundial de bagulhos. Cê quer de cinco, cê quer de dez. Somos estátua e do barro é feito os pés. Ser pensante, ser latino. O americano empurra o seu hino. A melodia criada com pandeiro só tem valor pra estrangeiro. Bela troca e troca boa. Sua alma versus a terra da garoa. Versos fáceis e subnutridos. Letras repetidas e meninos desprovidos. O protesto é prensado e vendido. Pra sustentar outro excluído. Quem vende, quem compra e quem paga. O fornecedor da vida diz que é de graça. Zona morta, saco de ossos. Tripulação de esqueletos sem remorsos. Quem comprou o que eu acreditava? Quem mentiu rindo dessa piada? A caneta flui e por trás um ser humano. Apesar de tudo, continua estereotipando. Um planeta azul e muita restrição. O menos favorecido não fez separação. Tudo dói, mas não te curva. A escrita cicatriza a vida dura. Porque quem tropeçou continua a caminhar. Ser humano híbrido voltando ao lar. A última versão, a batalha da vida. A palavra sagrada, a palavra maldita. O almoço está nu, pergunte ao pó. Pessoa hoje viveria bem melhor. Vestíde os impurezas da terra sagrada. Ninguém é infeliz? Há troco de nada. Dois mais dois é igual ao imperfeito futuro. A sabedoria popular não sabe tudo. Por hoje é isso aí, Rapa. Curte e compartilhe o canal. Se você quiser, é nóis.